Next World, aqui você vai comprar direto da fábrica moda masculina e feminina, certo? Isso. Vamos lá, Stephanie, vamos mostrar, eles são fabricantes, vou guardar essa aqui, depois eu mostro pra você. E olha, vendem no atacado com 10% de desconto à vista. Isso. Agora o preço normal pra atacado e pro varejo aqui, é isso? Isso. Boa, Stephanie. Aqui tem camisa polo com gola. Isso, de zíper. De zíper, com botão, muitas cores. Ó, com um botãozinho aqui. Quanto cada uma? Dez reais. Só dez reais cada uma, tá? Quer mais barato ainda? Tem, ó. Perdão, Stephanie, fiz no seu pé. Agora vamos aqui, ó. Tem camiseta regata, certo? Muitas cores, tamanhos aqui. Opa. Esse tamanho é P. P, mas tem o que aqui? PMG. PMG, ótimo. E também, pelo mesmo preço, camisetas. PMG, é isso? Uhum. Cada uma aqui, quanto, Stephanie? Cinco reais. Cinco reais, deixa eu mostrar uma inteirinha, ó. Cinco reais e, ó, tem também estampa nas costas, tá bom? Cinco reais cada uma. Mais, ó, vou mostrar desse lado aqui. Tem a Baby Look com gola V, certo? Vou mostrar aqui, ó, muitas cores também. Direto da fábrica pra você, tá? Quanto cada uma, Baby Look? Cinco reais. Seis reais e cinquenta centavos. Esse aqui pode usar com gola e sem gola, ó. Como é que é? Assim. Ah, vira, inverte. Isso. Aí você que escolhe, tá vendo, ó? Rapidinho. Boa essa, hein? Quanto cada uma? Seis e cinquenta. Seis e cinquenta. Agora, aqui tem... Sete reais camiseta. Camiseta gola V, sete reais cada uma. Legal, muitas cores também. E pra terminar, você botou aqui pras meninas, né? Sim. Eles vão brigar com você. Bom, tem blusinha pras meninas pro verão, certo? Muitas cores. Quanto cada uma? Nove reais. De segunda a sexta, às oito, às dezesseis e trinta. Sábado, às oito, até às duas e meia da tarde. Na rua Silva Teles, número 20, no braço. Telefone. É, 6096-8754. 6096-8754, Next World. Vem. Vem pra cá.